Claro que não há apenas uma forma de democracia laica, há várias formas de democracias laicas. O processo de secularização na Europa moderna reforçou-se por, provavelmente, também alguns dos fatores de configuração desse processo de secularização têm na sua base, portanto, uma história tragédia, que são as guerras da religião que assolaram a Europa no século XVII e que terminam com a Paz de Vestfália, de 1748, e, portanto, a partir daí, reforça-se, exatamente por virtude desses acontecimentos trágicos, do ponto de vista histórico, reforça-se a ideia de que a religião é uma questão privada de consciência dos cidadãos e não é uma matéria de... portanto, não tem potencial de orientação da coisa pública, mas é, fundamentalmente, não era isso que se dizia na altura de que a Paz de Vestfália dá-se apenas liberdade de opção ao monarca, ou monarca é que tem liberdade de optar por uma determinada religião, e a religião dos súbditos é a religião do monarca, é isso que se dizem em 1648, mas depois a ideia foi evoluindo no sentido de que a religião é uma questão privada de consciência dos cidadãos, não é uma matéria de foro público. É óbvio que a Igreja e as religiões têm, mesmo nas sociedades laicas, seculares, modernas, urbanas, europeias e norte-americanas, têm uma força cultural inegável e uma capacidade de orientação normativa. É claro que, da parte, na esfera pública, portanto, nomeadamente, na parte do discurso político, a referência a elementos religiosos é muito mais frequente na sociedade norte-americana do que nas sociedades europeias. Mas isso não quer dizer que a sociedade americana não seja uma sociedade laica e secular neste sentido. Houve, de facto, quando foi da aprovação do Tratado Constitucional Europeu, uma discussão sobre se nos fundamentos devia haver, portanto, no triângulo desse tratado, uma referência à tradição judaico-cristã, e isso foi objeto de uma polémica. Claro que, do ponto de vista cultural e do ponto de vista, portanto, da nossa identidade política, cultural e religiosa, obviamente que a tradição cristã, no sentido amplo, a tradição cristã, é essencial à configuração, à configuração das nossas sociedades democrático-constitucionais e das nossas instituições pluralistas. Agora, em sociedades onde, de facto, há orientações religiosas diversas, sociedades já multireligiosas e multiculturales, isso poderia parecer reforçar sentimentos de não identificação, e, portanto, toda a teoria constitucional normalmente defende que os documentos da presa constitucional devem ser os mais integradores possíveis e, portanto, terem a menor carga de referência ideológica religiosa possível, exatamente, para poder desempenhar essa função integradora. A questão do laicismo nos países da Europa do Sul teve uma acuidade, nomeadamente, no século XIX, e, portanto, na afirmação dos movimentos constitucionalistas e, depois, republicanos, diverso daquela que teve nos países reformados do Norte. De facto, a reforma nos países do Norte, nomeadamente a afirmação dos valores individuais, é feita com muita anterioridade àquela que é feita, pelo menos na visão que eu tenho, e acredito que possa não colher o consenso total, àquela que é feita nos países do Sul, onde, de facto, a representação religiosa e católica esteve associada, até muito tarde, às reminiscências do antigo regime, e teve alguma dificuldade, e essa dificuldade depois passou a ser recíproca, de se adaptar à sociedade, portanto, às ideias liberais e constitucionais de meados do século XIX, e depois o republicanismo e o radicalismo republicano assumiram uma postura sobre a laicidade, que é uma postura de combate, e, portanto, uma ideia de jogar uma cultura laica contra uma cultura religiosa. Eu penso que isso é um profundo erro, quer do ponto de vista dos factos, quer do ponto de vista daquilo que se pretende fazer, em termos de uma sociedade integradora, e também a própria Igreja evoluiu, a Igreja adaptou-se, tardiamente, no meu entender, portanto, ao liberalismo e à sociedade secular, até aos anos 30, quase, do século XIX. Não estou a falar da Igreja em Portugal, estou a falar, portanto, do Vaticano, até aos anos 30, ou início dos anos 30, do século XX, a própria ideia do liberalismo e democracia parlamentar era algo que criava dificuldades, portanto, à percepção católica da vida comunitária, portanto, só nos anos 30 é que, de facto, há essa pacificação com a democracia liberal e parlamentar. Depois, houve uma evolução em que alguns de vós acompanharam, acompanha também já com algum interesse, mas não de dentro, toda a evolução da Igreja em Portugal, na sequência do Conselho Vaticano II, e depois, naturalmente, uma postura de parte, não de falta da Igreja institucional, mas de parte do movimento católico em Portugal, relativamente à luta pela liberdade e ao apoio à autodeterminação dos povos das colónias. Isso faz parte do nosso património comum e é um elemento importante.